Eu vi essa discussão do médico sem fronteira, fiquei muito sensibilizado. Eu que sempre precisei e preciso de um médico sem fronteira, tenho um grande carinho da classe médica, entendendo que o médico diminui, extingui as nossas margens de saúde. E agora o fato de estar em um mundo todo com médicos sem fronteira, que eu já conheci, já tinha certeza de noção do que era, me emociona imensa dentro e me incentiva muito, gostaria de incentivar a muitos... médicos e iniciantes que tomem, que para mim é nessa direção.